Pessoal, estou aqui na tapera, na tapera de cima, aqui é Rafael Raio, mostrando a tapera para vocês, aqui está animado, né pessoal? Quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, aqui mostrando a tapera de cima, aqui está todo mundo animado, todo mundo bem, e aqui a gente vai passando aqui, mostrando a tapera aqui, de cima, e quero agradecer a todos vocês de coração. E aqui, mostrando a tapera de cima, os pessoal aqui, e desde já agradecer a vocês de coração, aqui a gente vai passando, mostrando para vocês, então, aqui tem outras casas, a Luzidane, a Lua Ednalva, a Lua Rogério Sena, e quero agradecer a vocês de coração, aqui eu vou rompendo, mostrando aqui como é, aqui a tapera, né pessoal, Rafael Raio, né, e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações, aqui, chique-chique, né, desde já, agradecer a todos vocês que curtem minhas publicações, e aqui, ó, está tendo batizado, né, o pessoal comemorando os batizados, e aqui a gente vai mostrando, né, desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, aqui a gente vai mostrando, é, o brejo da tapera, né, tapera de cima, o pessoal, é, comemorando aqui, ó, ali, ó, temos ali, comemorando, e aqui a gente está mostrando a tapera, né, desde já, agradecer a vocês, né, que estão curtindo as minhas publicações, é, ô, que bom, é, que bom, é, a casa de Sandra, ó, aqui a tapera, é, de baixo, oi, tudo bem? É, é, isso aí, um abração, então, aqui, mostrando, o pessoal falando comigo, e aqui eu quero agradecer, né, pessoal, aí, aqui, ó, as casas, aqui a gente vamos rompendo, espero que vocês gostem, porque eu estou aqui em movimento, né, estou aqui em movimento, aqui eu estou em movimento, estou dando um pouquinho, o pessoal ali de boa, comemorando, ó, aqui mostrando a tapera, Rafael Raio, aqui, né, aqui, é, só, alegria, meu patrão, só é o raio, olha aqui a gente mostrando para vocês a tavera aqui eu vou passando virando um pouquinho aqui mostrando a tavera e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Rafael Raio, Rafael Raio, aqui é só a alegria aqui a gente rompa o romper, rompa o romper, rompa o romper e aqui é só a alegria meu papo e aqui eu vou rompendo aqui seguindo aqui o cabelo e aqui eu vou rompendo aqui seguindo aqui o cabelo aqui eu vou rompendo mostrando para vocês aqui desde já agradeço a todos vocês que curtiram as minhas publicações Rafael Raio, tudo de bom para vocês um abraço né ora e aqui ó mostrando as casas aqui eu vou rompendo né aqui e aqui é a tavera de cima a tavera de cima ali está os rapazes comemorando, tomando sua cervejinha os pessoal aqui um batizado aqui né desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Rafael Raio, tudo de bom para vocês e aqui eu vou rompendo e aqui eu vou rompendo aqui tem um cercado né pessoal aqui tem um cercado que é um curral um curral que o pessoal vai rompendo e aqui eu vou soltar ali está no bi-80 eu vou soltar no bi-80 eu vou rompendo aqui eu vou rompendo e aí vim tudo de bom e tudo de bom tupu e agora aqui você é bom e aí Muita mulher bonita Aqui E aqui é só alegria Tudo na paz, né? Esse aí, aqui tem um barzinho Opa aí Rafael Rai Mostrando tudo de primeira pra vocês Aqui No Brejo da Tapera Primeira vez que eu vim aqui E ali tem um barzinho, o pessoal comemorando O batizado Esteve batizado aí E aqui Eu vou rompendo, meu irmão Ali tem outras casas ali E aqui é o bairro, não é, pessoal? Aqui é A Tapera E desde já Agradecer a todos vocês que Estão curtindo as minhas publicações Rafael Rai, não é? Rafael Rai e tudo vamos Opa, o pessoal Então tudo de bom pra vocês Meu rei É Aqui A gente vai passando Opa Opa A menina pedindo pra gravar E aqui Nosso amigo ali Consertando a rede Tudo de bom É, tudo de bom, meu amigo E ali o prédio escolar É, Camerindo É, Camerindo Antunes, né? E aqui Eu vou rompendo, pessoal Aqui Já fica próximo ao rio, né? Aqui é o prédio, né? Ô, meu amigo E aqui Estamos quase perto do rio ali, meu patrão Mas vou eferrar aqui